Olá! Então, hoje vamos fazer um teste de ortografia para ver se estás dentro da escrita portuguesa e sabes distinguir, sabes a forma correta de te escrever. Eu vou-te fazer umas perguntinhas através destes cartõezinhos pequeninhos e vou-te dar duas ou três escolhas e tu vais escolher a opção correta, a opção que tu quiseres e depois vou dizer se está correta ou não. E certamente vai ser a correta, tenho a certeza. Mas pronto, espero que consigas acertar tudo. Boa sorte! Então, para a primeira pergunta, tenho aqui esta palavra que eu sei que é bastante utilizada. Demos xingar. Achas que se escreve com CH ou com X? Xingar, xingar. Acho que dá para perceber, certo? Xingar então. Com X, certo? A próxima palavra. Agora. Xuxu. 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 Com CH ou com X. Xuxu. 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 Eu sei que parece bastante traiçoeira até porque pode parecer a segunda, mas na realidade é a primeira opção. Xuxu. 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 Este aqui eu acho que é até um nível bastante fácil. Como é que achas que se escreve? MORTANDELA. 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 O MORTADELA. 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 MORTANDELA. MORTADELA. MORTADELA. Certo? MORTADELA. MORTADELA. TUC 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 TUC. Esta aqui em baixo. Agora vamos aqui para uma opção mais diferente. Estamos... Estamos aqui para... E agora tem de escolher? Então a frase diz Estamos aqui para Nossos direitos Qual é que achas que é a opção? Eu sei que é A palavra que Como se lê é Estamos aqui para reivindicar os nossos direitos Qual é que achas que é a opção? Reivindicar Reivindicar Ou reivindicar A forma como se lê as três é bastante parecida É quase igual literalmente Por isso vai ter que escolher mesmo Qual é que achas que é a forma Correta de se escrever mesmo Reivindicar 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 Esta aqui não faz muito sentido Pois não Não, exato Reivindicar Ninguém diz isto A bem Reivindicar Reivindicar A mim não parece muito correto Certo? Então a única opção que nos O que nos resta É a primeira Reivindicar Reivindicar Certo? Vamos mostrar Outra opção Assim E vai ser como dizer Como se escreve Coceira Coceira Eu sei que esta Esta palavra também É bastante traiçoeira É em relação a isso É em relação se se usa Ou se aconselha Ou se é normal O que é que tu achas Que Qual é que tu achas Que é a forma Correta de se escrever Com set de cedilha Ou sem set de cedilha Como se escreve Coceira Com set de cedilha Ou coceira Sem set de cedilha Exato Certo Sem set de cedilha É coceira Sem set de cedilha Essa é a forma Correta de se escrever Ou seja A opção B E esta aqui Cansaço Achas que se escreve Com set de cedilha Ou com dois S Esta aqui já é uma opção Bastante Até É uma frase Uma palavra Que é bastante fácil Até Achas que Cansaço Se escreve com Set de cedilha Ou com dois S Cansaço Su Ou seja Su Exato Certo Com set de cedilha Ou seja É a opção A Cansaço Cansaço Próxima Temos aqui Outro papelzinho Grande Em que Eu vou te ler Outra vez A frase E tu vais me dizer A opção Esta aqui Eu acho que Pode ser sincera Nem eu sabia Até agora Eu tinha feito mal Tinha escrito Talvez Talvez Algo que Possamos fazer Talvez Haja Algo que Possamos fazer Esta é a forma Esta é Como Esta é a forma Como se diz A palavra Talvez Haja Algo que Possamos fazer Haja Tu achas que Haja Se escreve Com H Ou sem H Ou seja Primeira opção Haja Com H Certo E A segunda opção Haja Sem H Talvez Haja Algo que Possamos fazer Haja Exato Com H Certo Eu não sei porque Não sei porque É que eu achava Que Haja Se escrevia Sem H Nem sequer Faz sentido No entanto Eu continuava A cometer O mesmo erro Ou seja Está correto A Haja Com H A próxima É É bonito Ter As Sobrancelhas Bem feitas É bonito Ter as Sobrancelhas Bem feitas Como é que Achas Que se escreve Sobrancelhas A primeira opção A segunda Opção Ou A terceira Opção Agora Tens que prestar Bastante atenção Qual é que é a Diferença Entre a primeira A segunda E a terceira Opção Primeira Opção Sobrancelhas Exato Lês igual Faz pronto Não Igual Não se lê Porque alguma coisa Está errada Já chegaste lá Qual é que achas Que é então Exato A A é a forma Correta de escrever Sobrancelhas Ou seja É bonito Ter as Sobrancelhas Bem feitas Sobrancelhas Escreve-se Da forma Que está Na Na linha A E agora Esta Esta palavra E não estou aqui a falar Do continente Ásia Não Estou a falar De Asia Como é que tu achas Que se escreve Asia Asia Escreve-se com S Ou com Z Esta aqui é um bocado Óbvia Certo Ou seja Asia Escreve-se Exatamente Como se diz Asia Com Z Ou seja A opção Correta Seria Asia 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 Próxima Temos Abcetário Eu pus aqui Três opções De como é que Qual é que é possível Qual é que é possível Qual é que achas que é a opção correta Que se escreve Abcetário Então Abcetário 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 A primeira opção Abcetário Abcetário A segunda Abcetário Pronto Essa aqui já dá para cortar Não é? Se uma pessoa está atenta E terceira Abcetário Ou seja Cortando A opção B Nós temos A primeira E a terceira Certo? Qual é que é a única diferença Entre a primeira E a terceira É que Tem aqui Um E Ab E aqui não tem um E Quer dizer Não tem um E Em nenhuma das opções Abc Ok Já dá para tirar Literalmente Porque eu estou Nunca lês O C Sem o E Ou seja Abcetário Abcetário A opção Correta Seria então Qual? Eu quase que já disse Abcetário Mas pronto Seria então A opção A Certo? Exato A opção A É a forma correta Que se lê Esta palavra Abcetário A próxima Seria então A forma correta A forma correta Que se escreve A palavra Empecilho 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 Ou seja Uma grande diferença Que se consegue notar Logo entre as três palavras É se começa com I Ou se começa com E Tu achas que A palavra Começa De que forma? Empecilho Exato Dá para logo Para cortar A primeira opção Certo? Agora Empecilho Há uma única diferença Se é com C de cão Ou se é com dois S's Empecilho Achas que é com qual? Exato Certo? É com A C de cão Empecilho É com C de cão Ou seja A opção correta Seria A opção C Como é que tu achas Que se escreve Ansioso? E esta palavra É bastante Traiçoeira Porque Como já disse Eu fazia Eu tinha errado até agora E escrevia Não eu dizia não Mas escrevia Como é que achas Que se escreve Ansioso? Ou seja Tu podes perceber Que a principal diferença Entre as duas palavras É uma é com C de cão E a outra é com S Certo? Qual é que tu achas Que é a correta? Ansioso Exato A primeira Certo? Com C Ansioso Ansioso Certo? Enquanto que eu Escrevia Com C de cão Sempre escrevia Com C de cão Mas pronto É ansioso É ansioso Com C Com C Com S Muito bem Até agora Estás a ir muito bem Agora Como é que tu achas Como é que tu achas Que se escreve A exceção A exceção Como é que tu achas Que se escreve A exceção A exceção Eu acho que aqui Por acaso É bem fácil de perceber Qual é que é a opção Correta Certo? Ou seja Estás a saber Mais qual é Qual é que é a opção Então Exceção 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 Exato A opção Correta Seria então A opção A Com dois S Exceção São Exato Ou seja Exceção Seria então Esta forma Correta Se escrever A exceção A seguir Temos aqui Três formas Diferentes De se escrever Três formas Diferentes Com certeza Só uma Que está correta Ou seja Três formas diferentes Não Só uma Que está correta Ou seja Qual é a forma Correta Que se escreve Com certeza Com certeza Eu acho que isto aqui É bem fácil Apesar de que há muita gente Que erra nesta palavra E não faz Que não tem Qual é o cabimento Não é Porque Se uma pessoa Diz Com certeza São duas palavras Diferentes Não é Diferentes Sim Separadas Com certeza Ou seja Não há cabimento Nenhum Escrever Juntas Exato Não é Exato Isso também Sabias Com certeza Ou seja A opção Correta Seria A opção C Com certeza Separada 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 A palavra Que é para ver Qual é a forma Correta de se escrever É Cabeçalho Cabeçalho Ou seja Aquilo que Está por exemplo Num documento escrito Do Word Do Whatever Cabeçalho Qual é que achas Que é a forma Correta Que se escreve Cabeçalho Ou seja Se lês logo A primeira opção Está ali escrito Cabeçalho Não Não Certo Exato Ou seja A primeira opção Podemos logo Excluir Já na segunda E na terceira Opção Está de certa forma Escrito Cabeçalho Agora a única diferença É tal C de cedilha Ou dois S Cabeçalho 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 Achas que é Com um C de cedilha Ou com dois S Exato Não é É com um C de cedilha Ou seja A opção Correta Seria a opção P Vamos concluir Então A C e A Seria a opção P P P P A seguir Temos Uma frase Há gente Que faz de tudo Para obter Ascensão Social Ou seja A frase seria Mais uma vez Há gente Que faz de tudo Para obter Ascensão Social Ou seja A palavra Que tens que ver Qual é a forma Correta de se escrever Seria Ascensão Temos opção A Opção B E opção C Ascensão Qual é que achas Que é a opção Correta de se escrever Ascensão Ou seja Uma grande diferença É que É tal Aqui notamos Juntamos Então Quase todas as dúvidas Quase todas as dúvidas Não O dilema De grande parte Das questões Que fizemos Até agora Certo Do C Do C De Cedilha Ou S Notamos Que logo no início Temos Ascensão Achas que o primeiro C Ascensão É com S Ou com C Exato Com C Certo Com C E o segundo Ascensão Com S Ou seja Faz sentido Que a opção Correta Seja A D A D A D Não A C Ascensão Ascensão Esta então Seria a opção Correta Muito bem Muito bem Muito bem Próximo Quase Quase no fim Como é que achas Que se escreve Mexer 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 Esta aqui é fácil Certo Ou seja Achas A forma correta De se escrever Mexer Seria então A primeira opção Certo Exato Muito bem Muito bem Estás correto Sim É a primeira opção É a forma correta De se escrever Mexer Temos então Como se escreve A palavra Ajeitar Ajeitar Isto aqui pode ser Bastante Traz-se ver Também A forma Como Se lê O que Assim Sem o Ou seja Como é que tu achas Que se escreve Ajeitar Ajeitar Exato Ou seja A opção Correta Seria qual? A primeira Não é? Exatamente Exatamente Ou seja A opção Correta Seria A primeira Ajeitar Ajeitar Muito bem Acabámos agora O teste De ortografia E sim Podemos dizer Que estás muito bem Melhor que eu até Espero que tenhas gostado E se tives mais alguma ideia Sobre algo que queiras que eu faça Podes sempre comentar Nos comentários Não é? Então é isso Tchau